Música Minhas pessoas, não sei se vocês leram lá no grupo, são 10 convites, cada entidade tem direito a 10 convites Eu estou falando no caso para o lançamento que é dia 22 É importante que todos vocês estejam presentes para a gente fortalecer Acho que o prefeito vai estar, o presidente da CIP, da CIMESP Então é importante que a gente divulga e também que a gente mostre essa força das entidades piracicabana Eu acho que isso também que é muito importante Que a gente junto, a gente unido, nós somos mais fortes A gente pode conseguir pelo menos algo mais que venha futuramente O Dia de Doar é uma mobilização que já acontece em 85 países no mundo todo E aqui em Piracicaba a gente está trazendo fortemente esse ano Juntamente com as 17 entidades de Piracicaba E vai acontecer no dia 29 de novembro E é uma mobilização para que as pessoas façam doações Aqui em Piracicaba elas podem fazer doações a partir de 2 reais Para essas 17 entidades que estão cadastradas E aí é uma ação para a gente estar fortalecendo a cultura de doar A solidariedade e também fortalecendo as nossas entidades Obrigada a todos um obrigado E aí E aí E aí